Preste bem atenção. Esta é a história da sua vida. É a história do seu país. Um país que nasceu sem querer num berço de violência. É a história de um povo, ora heróico, ora covarde, ora revoltado, ora passivo. Esta é uma história de dinheiro, de poder, de ganância e corrupção. A história de fachadas, propinas, esquemas, influências, de bilhões, prisões e delações. É a história dessa tal república de Curitiba que quer dar exemplo e mudar o seu país. É uma história de poucos heróis e vilões em demasia. É um filme sobre a maior investigação de corrupção da história do seu país. Esta história poderia ser inventada. Poderia, mas infelizmente, esta é uma história verdadeira. Polícia Federal. A lei é para todos. Um filme de ficção onde a semelhança não é mera coincidência. A lei é para todos. Amém.